Salve galera! Trazendo para vocês aqui a localização da madame Nazara Ela se encontra aqui em Old Greek Room O posto de viagem mais próximo é Emerald Ranch E os desafios diários de hoje Competição maior peixe concluída Distância percorrida de carroça com membro de bando Ervas vendidas Inimigos não jogáveis laçados a cavalo Produto ecuíno criado Sálvia oleandro colhida Águia depenada Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Isso ajuda muito o Youtube divulgar o trabalho da gente Valeu! Tchau! 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 Tchau!